O monstro vai aparecer na frente quando você estiver no escuro, então para sobreviver eu preciso ficar debaixo da luz, porque se eu ficar fora da luz, o monstro vai me pegar! Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a um jogo de terror dentro do Roblox. Então bora jogar! Será que eu tenho que vir pra frente aqui? Nossa, já começou, manos! Ai, que susto! Caraca, que susto, manos! Que loucura! Se eu passar daqui já começa o jogo, mano! Mano, de novo! Caraca, eu tenho que ser rápido então! Beleza, então a historinha é o meu carro, ele acabou a bateria, né, porque era um carro elétrico e eu fiquei nessa rua toda assombrada. Então o meu objetivo é pegar as baterias pra recarregar meu carro. E pra isso eu tenho que correr porque o moço vem atrás de mim! Cadê? A luz! Calma, dessa vez ele não veio. Tô pegando? Ué, não tá contando? Beleza, manos! É, o moço tá vindo atrás de mim? Tá vindo, ferrou! Ferrou, 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 ferrou! Nossa, que rápido! Olha o barulho, galera, que medo! Ui, que isso! Mano, que jogo! Dá muito medo esse jogo, galera! Dá muito medo mesmo! Acelerou, ó! Ó, vou ver se ele vem atrás de mim! Olha lá! Socorro! Tá, eu tenho que pegar aqui, beleza! Peguei! Corre, mano! Se eu parar, o monstro vai me pegar! Meu Deus! Cara, vocês viram? Mano, eu tô arrepiado, né? Ai, que medo, manos! Tá, pega a bateria! Engraçado que não tá contando ali, né? Mas vamos seguindo! Ah, tem ali, ó! Um, dois... Ah, beleza! Vou correr com a bateria na mão! Mano, esse jogo dá muito medo! Acelerou! Ui, caraca! Cadê a luz, mano? Não tem luz! Eu tenho que correr muito! Ó, já vai vir! O moço vai vir! Vamos correr de ré! Aí vai devagar! Ah, não! Eu já tinha entrado na luz, cara! Como assim? Vou ter que começar tudo de novo? Não! Galera, bora rapidão de novo, então! Olha isso! De novo foi eliminado! Cara, que baita jogo difícil, hein? Ah, pegou aqui, acelerou! Vamos igual um louco! Vamos igual um louco porque... Caraca, eu fiquei tentando olhar um monstro e eu me lasquei! Tem algum indicativo que o monstro tá vindo? Acho que não, né? O negócio é só sair correndo rapidão! Peguei aqui, beleza! Ué, que estranho! O monstro aparece do nada? Vamos correndo, galera! Vão correndo porque eu já me assustei demais, ó! E tem um cara no level 4! Ué, com 4 baterias! Caraca, eu acho que esse jogo é longo, hein, mano? Bora lá! Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito! E vamos com tudo sem medo! Ué! Fui eliminado de novo? Que estranho! Rápido! Ué! É, mano! Ah, que estranho! O que eu faço? Eu não entendi! Será que eu tenho que esperar o monstro? Será que eu tenho que ficar um tempinho na... Ah, eu acho que eu tenho que ficar um tempinho na luz! Porque senão o monstro revive na minha frente! Bora ver! Bora indo com tudo! Aí, ó! Oxi! Caraca, que medo! Ó o monstro! Tá, eu venho na luz e ele desaparece! Daí ele pode aparecer na minha frente de novo? Será? Ih, rapaz! Pegou e correu! Meu Deus! Aí, ó! Ué! Que estranho, manos! Tá, eu nasci no lugar que eu tava! Beleza! E aí, amiguinha! Tudo certo com você, amiguinha? Manos! É... Tá, vamos junto com ela! Vamos junto com a minha... Ih, rapaz! E se o monstro aparecer, eu tenho que desviar dele! Eu não posso ir de frente com ele! Aí, ó! Ah, já sei! Eu tenho que desviar do monstro! Ah, beleza! Tá, ele desapareceu! Agora, se ele aparecer na minha frente, eu tenho que desviar dele, ó! Aí, ó! Desvia! Ah! Tô pegando o jeito do jogo, galera! Tô pegando o jeito do joguinho! Bora lá! Olha lá, ó! Caraca, que medo! Ah, eu tô chegando na próxima parte! Bora com tudo! Ih, ferrou! Pô, cara! Eu não acredito que eu fui eliminado! Ah, tá! Rápido! 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 Nossa! Puts, cadê a luz, manos? Cadê a luz, manos? Ai, socorro! Luz, 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 luz! Boa! Consegui! Cheguei na luz! Caraca! Manos, que medo desse jogo, Helio! Que medo, que medo! É... Senão, eu começo tudo de novo! Medo! Pulo! Beleza! Cheguei aqui! Manos, e esse lugar tá muito mais assustador! Ah, não dá pra ver nada! Foi com tudo! Mano, o monstro vai vir! Ah! Ai! Eu não consigo saber onde ele vai aparecer! Mano, eu tô com medo de verdade desse jogo! Eu tô com medo de verdade mesmo! Vai! Foi com tudo! Meu Deus! Lembrando, se eu morrer, acabou! Ó, ó, ó! O joguinho dá medo de verdade, galera! Podia dar pra pegar uma tocha, né? Meu Deus! Foi com tudo de novo! Ah! Socorro! Nossa! Tá longe de ele vai vir! Eu tenho que desviar! Ó! Eita! Ai, meu Deus! Cara, esse jogo dá muito medo! Muito medo mesmo! Consegui! Tá! Nossa! Eu tenho que subir as escadas! E menininha, só louca! Ó! Aqui é sombra! Sai da sombra, rapaz! Foi com tudo, galera! Ah! Socorro! Mano, o bolso aparece do lado da minha frente! Ah! Lá vem a música! Cara, eu já tô... Vou sonhar com essa música! Que medo! Vai! Socorro! Tá chegando a luz! Meu Deus! Não chega a luz nunca! Errou, galera! Não chega a luz nunca! Ah! Não! Vou morrer! Nossa! Tem que subir mais! Socorro! Não, mano! Se não chegar a luz, eu vou perder! Tem 10 segundos pra eu achar a luz, senão eu vou perder! Achei! Galera, meu Deus, que medo! Que medo absurdo! Que medo desse joguinho! Subir de novo! E vai vir o monstro de novo! E o problema é se ele aparecer na minha frente! Socorro! Ah! Não dá pra ver nada! Que medo! Socorro, balus! Meu Deus, Amir! Ó! É um tempo, daí do lado ele aparece e o negócio fica louco! Meu Deus! Que medo desse joguinho, galera! E a minha venerinha! Beleza, venerinha! Ó! Tem que subir lá! Meu Deus, é muito longe! Foi! Socorro! Vai com tudo! Cara, eu vou... Ó! Eu preciso pegar 27! Tá na 16! Ah! Eu acho que talvez eu consiga! Se eu morrer, acabou, galera! Se eu morrer... Se eu morrer, acabou! E eu volto lá no Tesla! Caras, tem uma mensagem ali! Eu não sei o que é! Foi! Aqui! Vai dar pra ler! Beleza? Peguei a chave do porão! Ai, ai, ai! Saco de pedras! Meu Deus, galera! Meu filho se tornou um monstro porque eu o tranquei no porão! Para ir até ele, você deve seguir as árvores que começam na entrada do castelo! Ui! Rapaz, que medo, hein? Tá! É... Ih, rapaz! Mas onde que eu tenho que ir aqui? Agora eu não entendi, galera! Siga as árvores em frente ao castelo! Beleza! Mas cadê? Ih, mano! Isso ferrou! Será que eu tenho que voltar lá? Ah, se for isso, ferrou, galera! Nossa, será que eu tenho que voltar lá, mano? Lá pra baixo? Eu preciso voltar lá na entrada do castelo! Bora lá! Bora com tudo! Será que o monstro vai vir pra cima de mim? Ferrou, né, velho? Eu acho que o monstro vai vir pra cima de mim! Ou será que não? Tomara que não, né? Eu já cansei de susto! Ah, não! Ah, o monstro vai vir pra cima de mim de novo! Caraca, vai ser complicado, galera! Vamos voltando! E eu tô morrendo de medo desse monstro! Se eu morrer uma vez, acabou! Ó, vai vir! Aí, ó! Meu Deus do céu, velho! Mano, vamos com tudo! Eu tô com só 17! Ah, não, mano! Esse monstro vai me pegar e vai acabar com as minhas chances! Não dá pra enxergar nada, galera! Nada, nada, nada! Ó, não dá pra ver nada! Nem sei onde que eu tô, mano! Tá uma escuridão danada, só que eu já... Ah, não! Meu Deus! Mano, eu acho que o certo é eu nem passar na luz, ó! Vem de lado aqui, ó! Acho que é melhor! Nem passa na luz, galera! Vamos com tudo, ó! Agora eu vou passar um pouquinho pra acabar esse barulho! Beleza! Sabe que é pra cá? Mano, tô chegando! Tô chegando! Ah, eu tenho que vir aqui! Nossa! E agora? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Calma, cheguei aqui! Beleza! É... Siga as árvores! Ai, 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 galera! Meu Deus, cara! Onde que tá? Que louco, mano! Cadê? Cadê as patinhas lá? Por isso que tá muito escuro, mano! Não dá! Não sei o que tem que fazer! Tem que seguir as árvores da frente do castelo! Mano, eu preciso achar alguma árvore que tá com luz, eu acho! Mas cadê? Não dá pra enxergar nada, cara! Caraca, o joguinho tá muito difícil! Ó, não tô enxergando nada! Tô enxergando nada, galera! Bora lá, bora lá, bora lá! Cadê as árvores com luz, mano? Ah, eu acho que é pra cá, então! Ó, vamos pra cá! Nossa, não vai dar, galera! Ó, eu tô seguindo as patinhas! Só que não mostra! Aqui! Achei! Mano, que longe! Caraca, andei um monte pra achar essa árvore! Caraca! Tá, vem aqui! Daí aqui tem uma bateria, ó! Ih, rapaz! E agora? Ih, rapaz! Nossa, ferrou! Tem que ir seguindo, será? Tá muito escuro, galera! Olha lá, mais uma! Cara, tá dando certo! Tá dando certo! Eu acho que é isso! Ô, monstro! Ai, que medo, galera! Tô arrepiado! Beleza, e agora? Acho que vamos pra frente, né? Vamos sempre indo pra frente ali, ó! Já tem outra árvore! Vai dar certo, galera! Vamos conseguir... Ah, morri! Puts! Eu fui eliminado! Acabou? Já era! Já era, galera! Já era, já era! Galera, seguinte! Espero que vocês tenham gostado desse joguinho! Onde eu preciso fugir desse monstro, mano! Caraca, que medo! Fiquei com muito medo mesmo! E daí eu teria que... E ligar o meu Tesla pra fugir, né? Só que eu fui eliminado mais de três vezes e perdi! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like, se inscreva no canal e comente a nossa palavra secreta! Comente aqui embaixo nos comentários! Monstrão! Desse jeito aqui! Monstrão é a nossa palavra secreta! Muito obrigado pra assistir! E aquele abraço! Valeu e tchau! Tchau! Tchau!